Música Despejando toda dor, eu vou a cantar O calvar ao pecador, sempre a bondar Flechas transpassaram-me, vá desse grande dor Mas Jesus, minha luz, desvi e vencedor A face adorada de Jesus verei Com a greia amada, no céu estarei Na mansão dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha luz, tem que salvar De a noite escura ser, nos serve Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Pode os laços de Satan, todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A face adorada de Jesus verei Com a greia amada, no céu estarei Na mansão dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha luz, me alegre e salvar Quando estou a contemplar a montanha além Onde a luta a governar, está Jesus também Que estende a sua mão, sobre nós darei Sei assim, que por mim, Cristo vela aqui A face adorada de Jesus verei Com a greia amada, no céu estarei Na mansão dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha luz, tem que salvar Sempre as ondas, estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim, Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada De Jesus verei Com a greia amada, no céu estarei Na mansão dourada, e nos vou cantar Vou cantar A Jesus, minha luz, tem que salvar Cumprimento amada igreja com a paz do Senhor Convido a igreja a fazermos a nossa leitura oficial nesta noite Nosso tema é aquele que está ali no nosso lindo banner Todos os adolescentes já sabem de cor, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 2 E o versículo de número 47 Mas para a gente ter uma ideia um pouquinho mais sobre a referência do nosso versículo Nós vamos ler rapidinho A partir do número 39 Lucas 2 A partir do versículo 39 Todos acharam? Vamos ler então Vamos ler então O título nos diz assim O menino Jesus no meio dos doutores E quando E quando acabaram de cumprir Tudo segundo a lei do Senhor Voltaram Voltaram a Galileia Para a sua cidade de Nazaré E o menino crescia e se fortalecia em espírito Cheio de sabedoria E a graça de Deus estava sobre ele Ora, todos os anos Todos os anos Iam seus pais a Jerusalém A festa da Páscoa E, tendo eles já doze anos Subiram a Jerusalém Segundo o costume do dia da festa E, regressando eles Terminados aqueles dias Ficou o menino Jesus em Jerusalém E não o souberam seus pais Pensando, porém Eles que viria de companhia pelo caminho Andaram o caminho de um dia E procuravam-no entre os parentes e conhecidos E, como o não encontrassem Voltaram a Jerusalém em busca dele E aconteceu que Passando três dias O acharam no templo Assentado no meio dos doutores Ouvindo-os e interrogando-os E todos os que o ouviam Admiravam a sua inteligência e resposta Amém? Vamos repetir o nosso versículo chave Maravilhoso, eterno Pai Salvador das nossas vidas Nós estamos felizes Nós estamos felizes aqui nesta noite Por esta oportunidade Que é concedida a tua igreja Para juntos Louvamos e engrandecemos O teu santo nome Senhor Estamos felizes nesta noite Porque Quantos aqui se alegraram ontem Pelas 17 almas Que o Senhor Jesus salvou aqui? Se ontem ele salvou 17 Quem crê que hoje ele pode salvar muito mais? Aleluias Aleluias Meus irmãos Pense nisso Se uma alma Vale mais que o mundo todo Imagina 17 almas Você imagina que O seu dinheiro que você deu aqui para oferta Que a sua cesta básica que você deu Talvez seja um pai de família Esteja orando Pedindo Senhor Por favor Senhor Manda providência Senhor Manda providência E através de um quilo de arroz Que você deu aqui O irmão e a família dele Vão ter alimento Para esta semana Você vê que maravilha Muitas vezes para a gente não é nada Mas isso No último dia No juízo final Deus irá nos julgar Pelas nossas obras Por tudo que nós fizemos Meus irmãos Eu não quero tomar tempo Neste momento Eu quero que você se desprenda de tudo Você esqueça Quem está jantando lá embaixo Esqueça Esqueça Os seus problemas lá fora Esqueça O irmão que está do lado Não converse com ele Esqueça A escola Depois de amanhã O seu amigo Ligue seu pensamento No Senhor Jesus Que eu creio que hoje Eu não sei o que você veio buscar aqui Mas eu sei de um Deus Que ele já veio aqui Ele está entrando com providência Na tua causa Arabastubicanda É a séria Neste momento meus irmãos Adore ao Senhor Feche os teus olhos Esqueça do mundo E deixa Cristo ser a evidência Na sua vida Aleluia Glória Ó Senhor Batiza com o Espírito Santo Jesus Derrama a tua glória Pai Ó Pai Que vidas que entraram aqui Meu Deus Precisando de uma palavra Saiam daqui Impactadas Pelo teu Espírito Santo Aleluia Ó Ó Jesus Eu lhe peço Senhor Que não seja por mim Mas seja pela tua glória Pelo teu nome Meu Deus Derrama a tua glória Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso Digno ao Senhor Digno ao Cordeiro Amém Amém Ô Glória 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 Ele já está neste lugar Exalte a honra que Ele veio Ele te trouxe aqui para ter um encontro Com você nesta noite Aleluia 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 É o Senhor Deus, Ele é poderoso Digno é o Senhor, digno é o poder Santo, o Santo É o Senhor Deus, poderoso Digno é o Senhor, digno é o poder Amém Meus irmãos, essa semana eu estava orando em casa E eu fiz um negócio de louco Eu confesso, meu pai teve uma compra Eu entrei só eu e Deus dentro daquela compra Eu peguei a harpa e eu peguei a bíblia Eu sentei e eu cantei dois sinos da harpa para o Senhor E comecei a orar E dentro daquela compra o Espírito Santo de Deus veio comigo Eu comecei a falar em mistério Eu comecei a adorar, eu sozinho, só eu e Deus E eu vou Deus me deu uma palavra E eu não sei se você vai ficar chateado com o que eu vou dizer agora Esta palavra, ela está em Apocalipse 4, versículo 8 Ela diz que tem serafins em volta do trono de Deus Que eles não se cansam nem de dia e nem de noite De dizer santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos O Todo-Poderoso Que era, que é e que há de vir E a palavra diz no versículo 9 Que tem 24 anciões à volta do trono E eles se prostam com suas coroas e dizem Digno Tu és, Senhor Digno Tu és Porque Tu fez as terras Digno Tu és, Senhor Meu irmão, você sabe que é um privilégio Para nós podermos adorar a Deus Sabe por quê? O Senhor Jesus, Ele não precisa da nossa adoração Se nós não adorarmos Os anjos lá em cima, os serafins, os 24 anciões Nunca cessam de dizer santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos Se eu fosse você, eu já dava glória Se eu fosse você, eu já iria adorando Se eu fosse você, eu já iria falando em mistério Porque hoje, hoje Ele marcou o encontro aqui com você Namastuba e Tanda e Astuba Santo, 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 é o Senhor Deus poderoso Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Cordeiro Para você, eu já iria adorar a minha vida Poderoso Oh, Deus 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 É o Senhor Digno é o único Único É o poderoso Digno é o Senhor Digno é o Cordeiro Digno é o Senhor Digno é o Cordeiro Não cesse de adorar a Deus Adore a Ele Meus irmãos, neste momento Eu lhes convido para abrir Quantos aqui leram o livro de Lucas? Todos, né? Todos Neste momento Eu lhe convido os irmãos Para abrir a Bíblia Numa passagem que está em Lucas 5 Lucas capítulo 5 Aleluia Não pare de adorar Que o Mestre está aqui Não deixe de dar glória Porque o Mestre está vendo Aleluia E diz Aconteceu que o apertava a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava Ele junto ao lago de Genezaré E viu dois barcos A praia do lago Mas os pescadores Havendo-os desembarcado Estavam lavando as redes Só esses dois Meus irmãos É esse capítulo Em Lucas 5 Até o 11 Ele fala De um irmão muito conhecido Na Bíblia Que cujo nome é Simão Pedro E Pedro E seus irmãos Pedro, Tiago E João Eles estavam Eles foram pescar pela noite E naquela época A principal forma de renda Era pesca Eu imagino eu Que Pedro Ele deveria ter muitas encomendas Porque ele precisava levar o pão De cada dia para casa Só que Pedro foi Ele passou a noite toda Jogou a rede para o lado esquerdo Jogou para o direito E nada E nada E eu imagino Pedro Voltando Sabe quando você volta Para a sua casa Triste Sabe quando você volta Cabisbaixo Eu imagino Pedro Voltando daquele jeito Ele lavando as redes Ali na beira da praia Só que Ele não sabia Que ali estava chegando O mestre O mestre chegou E disse Pedro, afasta um pouco o barco A multidão apertava Jesus entrou no barco E eu creio A Bíblia não fala Mas eu creio Que ali Houve muitos milagres Porque por onde Jesus passava Tinha um cheiro diferente Um cheiro de milagre E eu creio Que muitas pessoas Saíram dali Impactadas pelo Espírito Santo De Deus Com a cura Muitas pessoas Saíram dali Com o encontro com Deus Mas Pedro Continuava ali Só que Jesus disse Depois do curto Pedro Entra no barco Vamos ao alto mar E foi Pedro e Jesus no barco E eles Indo Jesus disse Pedro Lança a rede Pedro Mas Pedro falou Jesus Neste mesmo lugar Eu lancei a rede A noite inteira E eu não peguei nada Mas pela sua palavra Senhor Eu vou lançar Quando Pedro Ele lançou As redes Elas vieram Lotadas Carregadas De peixes Tanto que o barco Quase foi a pique Ele teve que chamar O irmão do lado Os irmãos O barco do lado Para ajudar E eu profetizo Sobre a tua vida Nesta noite O milagre Que você vai sair daqui A bênção Que Deus vai te dar Que vai ser tão grande Que até o teu irmão Do lado Ele vai precisar Te ajudar A carregar Esta bênção Hoje Oh glória Oh Jesus Salve Salve Deus Sele Sele Deu errado Tua pesca a noite toda não teve sucesso E agora? E agora o seu amanhã parece incerto Aí um deve ter dado um conselho pra ele Diz, o que tens a fazer é lavar as redes e parar Imagina o outro chegando e dizendo Deu errado Pois você sabia onde o peixe estava Era ali que você sempre pescava Mas tentou a noite inteira E nada conseguiu pegar E ainda veio o irmão correndo e disse Mas está acontecendo o culto Na beira do mar e adivinha E é Jesus quem vai pregar E ele quer o teu barco emprestado E depois do culto ele chama pra voltar Sabe pra onde, Pedro? Exatamente pro mesmo lugar Onde tudo deu errado Depois do culto, depois do culto Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto te prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Exatamente pro mesmo lugar Mas nesta noite Mas nesta noite você sai com seu milagre Não vai precisar mudar de casa nem de rua De cidade nem tão pouco do país Sabe por quê? Você vai voltar pro mesmo lugar Você vai voltar pro mesmo barco A mesma rede Mesmo mar onde você foi infeliz O que até agora não deu certo Se prepara que o milagre ele acabou de começar E vai ouvindo aí Jesus falando Tem milagre te esperando quando o culto terminar Depois do culto ele vai com você Depois do culto te prepara pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois deste culto Jesus vai se compreender crente nesta terra Segura Ei Você nesta noite aqui está adorando a Deus Engrandecendo a Deus Mas eu sei que muitos de vocês aqui que entraram Tem um pai ou a mãe Que ainda não conhece Jesus Um irmão E você pensa Meu Deus Aqui vai ser uma maravilha Meu Deus E meu pai e minha mãe estão lá em casa Meu pai e minha mãe precisando ouvir uma palavra dessa Mas meu irmão Eu não sei quem é você Mas Jesus sabe E nesta noite ele está me dando uma autoridade tão grande Que a partir do momento que você chegar na sua casa Irão sentir a diferença na sua vida Eu não sei se é seu irmão que está no mundo Eu não sei se é sua irmã Eu não sei se é seu pai Eu não sei se é sua mãe Mas através da tua vida Ele virá Ele virá Agora Sabe por quê? Não vai precisar mudar de casa Nem de rua De cidade Nem tão pouco do país Você vai voltar Pro mesmo barco Mesma rede Mesmo mar Onde você foi infeliz Sabe? O que até agora não deu certo Se prepara que o milagre Ele acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus falando Tem milagre 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 No mesmo lugar Depois do instituto Eu já até sei o hino Que você vai cantar Sabe qual é? Eu vi inimigos lutando Lutando Ó eu Mas eu ia vencendo 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 E quanto mais apertavam Oprimiam E lutavam Ó Deus Que fazia com você Ele estava Crescendo 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 Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Tem milagre Providência Tem resposta Receba Depois do culto Você vai voltar Exatamente no mesmo lugar Depois deste culto Jesus vai surpreender Crente Nesta terra Depois deste culto Jesus vai surpreender Crente Nesta terra Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Fique de perto na igreja Vamos orar Aqui nesta noite Neste momento Não tem norte Não tem sul Mas tem o time de Jesus Aqui lutando Contra as hostes E tempestades malignas E com certeza Seremos vencedores Eu quero agradecer A Deus Por esta oportunidade De estarmos juntos Trabalhando Em nome de toda a liderança Nós queremos agradecer A todo o ministério Aos pastores Ao pastor José Amaro Ao pastor Evanildo Pela liberdade Que nos dá De trabalhar De fazer a obra Do Senhor Com bastante liberdade Graças a Deus Como o pastor Evanildo Acabou de falar Tantas outras igrejas Não tem esse privilégio De estar uma tarde aqui E nesse momento Quantos adolescentes Estão se perdendo Quantos estão Se envolvendo em drogas Em criminalidade E você tem o privilégio De estar aqui louvando E bendizendo a esse Deus Que com a sua mão Ele te sustenta E te carrega no colo Quando nos momentos Que nós necessitamos Eu quero que você Abra a sua Bíblia comigo No livro de Salmos 51 e o verso 17 Salmos 51 e 17 Apenas um verso O salmista Davi Quando confessava Os seus pecados Ao Senhor Ele reconheceu A sua bondade A sua Grandeza E ele escreveu assim Os sacrifícios para Deus São um espírito quebrantado A um coração quebrantado E contrito Não desprezará O Senhor Os sacrifícios para Deus São um espírito quebrantado E a um coração quebrantado E contrito Não desprezará O Senhor A luta está doendo A prova está grande E quantas vezes você chora Quantas vezes você se quebranta Na presença do Senhor Mas se quebrante de coração Porque o Senhor Quando ele vê nesse momento Um justo O Senhor com toda a sua magnitude Com toda a sua grandeza Ele tem a capacidade De chamar a estrela pelo nome Cada estrela ele conhece pelo nome Mas ele não resiste Quando ele vê um justo Prostrado na sua presença Com um coração contrito E sincero Ele se inclina do seu trono E fala Meu filho Diz-me o que quer Diz-me o que precisa Que eu estou aqui Para sanar a sua dificuldade Para atender o seu pedido Então Se você está passando por luta Por prova Se você já está orando Há muito tempo Se quebrante Com um coração contrito Porque o salmista Depois de tudo Que ele tinha errado Ele reconheceu Que o Senhor Não despreza Um coração sincero E contrito na sua presença E que Deus os abençoe Em nome de Jesus Salve os irmãos com a paz do Senhor Enquanto os nossos músicos O beck se organiza Os nossos obreiros Queimando minha voz Não posso me calar Preciso do teu poder Dependo deste amor Sem ti não sei viver Ressuscita-me Queimando com a primeira vez Cheio do Espírito Te adorar Me limpa, restaura Me aceita, Senhor Me aceita, Senhor Criarei em mim Um coração Que esteja o teu lugar Transforma-me Transforma-me Faça de mim Um minuto pro teu louvor Queimando minha voz Eu não posso me calar Não posso me calar Preciso do teu poder Dependo deste amor Sem ti não sei viver Ressuscita-me Quero de novo te sentir Queimando como a primeira vez Cheio do Espírito Te adorar Me limpa, restaura Me aceita, Senhor Criarei em mim Um coração Que seja o teu lugar Transforma-me Faça de mim Um minuto pro teu louvor Transforma-me E oi em mim Criarei em mim Um coração Que seja o teu lugar Que seja o teu lugar Transforma-me Faça de mim Faça de mim Vindo pro teu louvor 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 Amém. Amém. Aleluia. Yeah. 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 Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei O irmão da terra, novo som se ouvirá Alegria, força pra continuar Eu te maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei Eu entro na Tua presença pra receber o Teu poder Quanto mais o tempo passa, eu quero ter Como a igreja canta, o inimigo vai ao chão O que glória nas cabeças, o grau do som O som da festa vai surgir, sua glória descerá Que ouvirá o novo som, aleluia Sua festa vai surgir, sua glória descerá Que ouvirá o novo som, aleluia Aleluia Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Você levando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei E toda terra, novo sol se ouvirá Com alegria, dança pra continuar Eu te maravilha, te maravilha Te louvare, te louvare, te louvare Vou entrar na tua presença pra receber o teu poder E quanto mais o tempo passa, eu quero o teu Se o povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão E toda terra, novo sol se ouvirá 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 O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá o novo sol de aleluia Solta a festa vai subir, sua glória descerá Sobrirá o novo som de aleluia Solta a festa vai subir, sua glória descerá Sobrirá o novo som de aleluia Solta a festa vai subir, sua glória descerá Sobrirá o novo som de aleluia 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 E sobre o meu mar És o autor da minha ação O motivo da canção que estou a cantar És a vida, és a glória O nomeio de Deus Pai O pão vivo Sangue puro A estrela da manhã Reina sobre o meu ser Reina sobre o meu viver E sobre o meu lar És o autor da minha ação O motivo da canção Que estou a cantar És a vida, és a glória O poder de Deus Pai O pão vivo Sangue puro A estrela da praia É digno de aleluia E de louco Solheio É digno Do Senhor É digno De aleluia E de louco Solheio É digno Do Senhor É digno Deus Pai Reina Reina sobre o meu ser Reina Sobre o meu viver E sobre o meu lar És o autor da minha ação O motivo da canção E estou a cantar És a vida, és a glória O Cordeiro de Deus, Pai O pão vivo, sangue puro A estrela tão bom É digno de glória e de louco O Cordeiro, bendito do Senhor É digno de glória e de louco O Cordeiro, bendito do Senhor É digno de glória e de louco O Cordeiro, bendito do Senhor É digno de glória e de louco O Cordeiro, bendito do Senhor É digno de glória e de louco O Cordeiro, bendito do Senhor É digno de glória e de louco O Cordeiro, bendito do Senhor É digno de glória e de louco O Cordeiro, bendito do Senhor É digno de glória e de louco O Cordeiro, bendito do Senhor O Cordeiro, bendito do Senhor É digno de glória e de louco O Cordeiro, bendito do Senhor É digno de glória e de louco Pai do Senhor, bendito do Senhor Pai do Senhor, time de Cristo Sempre estar aqui é uma grande alegria Me sinto em casa, pastor Zé Amado Só falta trazer a carta de mudança Pastor Ivanilto e toda a equipe Muito obrigado pelo carinho Vocês são amados Vocês moram no nosso coração Eu estou hoje bastante cansadinho Estou vindo de um fuso de mais cinco horas E uma semana de muito trabalho Ali na Alemanha E a minha missão ia até terça-feira Mas quando chegou essa missão de trabalho Eu disse, eu só posso ir até Eu tenho que estar sábado à noite em Osasco E ele disse, não, mas vamos Eu não, tem que estar sábado à noite em Osasco E eu estou aqui Para compartilhar a palavra de Deus convosco Eu louvo a Deus Olha bem na baga do zóio Da pessoa que está do seu lado Se ela for feliz de verdade Ela vai dar um sorriso para você E uma glória para Jesus Pergunta-se para ela Sabe por que você está aqui? Sabe? O que ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Mas eu vencei Mas eu vencei Eu sei Que a minha vida Está onde? Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Sabe? Eu cheguei hoje aqui não sei porquê Mas com uma vontade de cantar Foi na cruz 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 Que de um dia Eu vi Meus pecados Castilhado em Jesus Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Vontade também de cantar, assim, ó. Como é que você tá? Se desce sangue. Louca! Você já participou da Maratona Bíblica? Você já cantou? E como vocês cantam bonito, eu louvo a Deus. Eu sou Ivaninho, depois eu quero uma cópia do DVD do Culto de hoje, que eu quero fazer uma matéria no nosso programa de televisão, que a gente tem lá no Estado de Santa Catarina. Por onde eu passo, o Congresso de Adolescentes de Osasco é a minha referência. Eu falo isso de boca cheia. Por onde eu passo, eu digo, quer saber um congresso legal? Vá em Osasco, lá no Congresso de Adolescentes. Esse trabalho que vocês fazem, não é só por aqui, isso aqui é um fechamento. Mas essa preocupação da liderança, a liberdade que o pastor Zé Amaro dá pra eles. É a estratégia que Deus dá pra vocês. Vocês estão de parabéns. Mas Deus me leva a um sentimento, da gente relaxar um pouco agora, sabe? E você deixar fluir alguma coisa, do teu jeitinho. Sabe que eu aprendi que a adoração é igual a digital? Cada um tem a sua. Vocês conhecem a minha irmã, né? A Zilnet. Se ela tivesse aqui, ela ia fazer, uou, glória! E não é porque ela faz, uou, glória! Que eu também vou fazer, uou, glória, Roberto! É o jeito dela. Qual a melhor adoração? É a mais alta. Aquela, uou, glória! E o camarada de um lado é surdo. Ei, Deus não é surdo. Fala lá embaixo. É aquela de sair fazendo aviãozinho? Aí teve um rapaz que saiu fazendo aviãozinho, tripulhável. E gritava alto. O outro chegou e disse assim, rapaz, pra que tu fazer aviãozinho e falar tão alto? Aí ele falou assim, Ei, eu era paralítico e mudo. Tu acha que agora eu não tenho razão de louco, não? Eu não sei qual é o teu jeito. Alguns, é extravagante. Glória a Deus por isso. Outros, a maior forma de adoração é a lágrima silenciosa que rola no rosto. Mas eu preciso entender que é o teu jeitinho, né? Eu não vou dizer quem tá certo ou tá errado. Sabe o que que importa? O que importa é que quando a tua adoração chega no céu, Deus diz, Eu sei de quem és. Eu quero dar um tempo pra que você ofereça o teu culto agora. Duvido você fazer balançar o céu com a tua adoração. Escuta aqui, ó. Sabe aquela passagem que tinha um anjo que subia e descia? Na escada. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Desde o dia que você foi formado no ventre da tua mãe, desde o dia da fecundação do cofre, Deus designou um anjo pra te acompanhar daquele dia até o dia da tua morte. É o mesmo anjo, Ibaneu, que te acompanha. É de 63 anos, é mais ou menos isso. É o mesmo anjo. Sabiam disso? É o mesmo anjo. Por isso que a Bíblia diz que os anjos acampam ao seu redor. Tem hora que a luta é tão grande que o anjo, no livramento, precisa pedir ajuda. Senhor, o que está vindo aqui não vai dar não, preciso de ajuda. Eu acho que o meu anjo deve estar com os cabelos espalhados. Esses dias eu cheguei em casa e a Cigene falou, minha esposa falou, como é que foi? Ele disse, olha, chegou ali na reta de Tijucas, eu vi aquilo batendo no vidro do carro. Quem era? Era o anjo, com o ventinho no cabelo, dizendo, ei, me dá carona porque eu não consigo te acompanhar. Outro dia eu cheguei numa igreja e disse, irmãos, eu cheguei aqui, os anjos daqui a pouco chegam, porque eles não passam de 80 por hora, né? Então, aí eu brinco com os meus motoristas, olha, quando a gente sai, eu acho que o anjo passa um HT e disse, passou aqui em Barra Velha, já está em Tijucas. Mas esse anjo, é ele que leva a nossa adoração, não sei. Quando Jacó teve um sonho, que viu os anjos subindo e descendo, é da mesma forma que nós quando damos o glória a Deus, quando você diz, aleluia, o anjo pega aquilo ali, salva-te e sobe até Jesus lá em cima e coloca no trono de Deus com a adoração. Esse aleluia foi rápido. Aí sabe o que eu aprendi? A mamãe dizia que quando a gente subia muito de escada, engrossava as pernas. eu vejo anjos com pernas grossas de tantas subidas. Porque aquela pessoa que não para e toda hora diz, aleluia, glória a Deus. Vai entrar no ônibus e diz, aleluia. Chega no trabalho e daqui a pouco você diz, oh glória, é o anjo subindo e descendo. Mas você sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que cada vez que o anjo sobe com a adoração, ele nunca vem batendo balaca. Os caminhoneiros sabem o que que é, né? É eixo levantado e carroceria vazia batendo balaca. Não, ele nunca vem batendo balaca. O mesmo esporte, a mesma salva que ele leva o teu glória a Deus, ele traz óleo. Ele traz unção. É por isso que quando eu começo a dizer muito glória a Deus e aleluia, eu vou me enchendo e sabe o que que é? Óleo de unção não cai no chão. É por isso que muitas vezes tem um irmão no meu lado e toda hora diz aleluia, oh glória, aleluia. Ele vai enchendo o anjo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Daqui a pouco ele começa a transbordar e o óleo em vez de cair no chão começa a cair no irmão do lado e ele começa aleluia, oh glória, porque ele começa a ficar incomodado. Sabe o que que é isso? E a casa vai sendo toda cheia. tem anjos, tem anjos que não precisa nem dizer de quem é o glória a Deus, aleluia. O Senhor no trono diz esse eu sei, eu curi. Mas tem anjos que só falta dizer para o camarada que ele cuida e diz assim, um, dá um glória para ver se eu chego no céu, faz tempo que eu não subo. Aí esse, quando o pastor diz assim, dá um glória, aí ele diz, glória. Aí o anjo sobe, Deus para tudo e diz assim, irmãos, olha quem chegou aqui, vamos dar bem-vindo para o anjo do fulano de Itá. Vão todos bem-vindos em nome de Jesus. Por quê? Porque fazia tempo que o anjo não subia. Por que que não subia? Porque o camarada, o danadinho, não dá glória por nada. Deixa eu perguntar para ti, teu anjo, está conhecido no céu ou quando ele chega... E a hora chegar o teu anjo lá no céu e o céu perguntar quer aceitar Jesus? Por que? Meu Deus, nunca te vi aqui no céu. Irmão, manda o teu anjo lá para cima agora, vai. Quando chega lá no céu, existe uma separação. O que que é louvor? O que que é adoração? O que que é pedido? Então a pessoa sobe, o anjo sobe. Quando chega lá, o que que é isso? É louvor. O que que é isso? É adoração. O que que é isso? É pedido. Aí tem gente, com a cara de pau, que faz tempo que não dá um glória a Deus. Aí quando o anjo sobe lá para cima, o que que sobe? Eu parece que vejo hoje subindo o anjo. Chegando na frente do trono de Deus, você aqui. É adoração? É louvor? O que que é? Mais um pedido. Eu vou dar uma técnica para você. Como você dá uma enganadinha no anjo? Sabe o que que é? Antes de mandar o pedido, manda um monte de coração. Glória a Deus, aleluia, louvado, chuf, chuf, chuf. Numa dessa, tu diz, Senhor, deixa eu passar no vestibular, chuf. Aí como o teu anjo vai estar tão conhecido lá em cima, o Senhor vai dizer assim, tá pronto, Senhor, mas é o vestibular, deixa, é a primeira na PUC, vai lá. Sinta a presença de Deus. Veja o teu anjo subindo agora. Aleluia. 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 A minha alma te louva, Jesus. Agradecido seja em teu nome, Jesus. Receba o nosso culto de adoração, Jesus. Receba de Deus agora em nome de Jesus. Aleluia. 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 Do que já sou Um adorador por excelência Me roubar Eu não posso me calmar O que vai acontecer Eu só quero te Deixa o teu anjo subir Tenha adoração Tenha adoração no meu DNA Eu adoro a dor por excelência Eu adoro a dor por excelência Eu adoro a dor por excelência Eu quero ser Eu quero ser Melhor do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Quero dar O melhor De mim Quero oferecer o sacrifício Do altar Eu não posso Meu DNA O que é que você é? Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Só igreja, um adorador Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Anjo subindo, anjo descendo E você sendo cheio do Espírito Santo de Deus Receba o batismo do Espírito Santo Aí agora Fala em línguas Receba a reformação do Espírito Santo de Deus Aleluia Aleluia Mateus 25 E versículo 13 Vigiai, pois Porque não sabeis o dia Nem a hora Em que o Filho do Homem Há de vir Podeis tomar assento Quando o pastor Vanildo me telefonou E passou o tema Me veio essa palavra O desafio E pra mim Deus me revelou E evidenciou É o dia da volta de Jesus Poucos estão se falando nisso, pastor Da volta de Jesus A gente fala de prosperidade De cura De libertação Deus vai te dar isso Deus vai te dar aquilo Nós gravamos um CD agora Você estudar Deus me levou a Deus Desafio Quero falar do desafio Qual desafio? Desafio do dia da igreja Qual é o nosso desafio hoje? O Senhor me levou a parábola das dez virgens Vocês sabem Não precisava nem estudar a Bíblia para saber Jesus está no meio de uma região Onde o costume Do antigo Do antigo Naquela região Era no dia do casamento A noiva Com testemunhas E com amigas virgens Fazer uma procissão Da casa da noiva Até a casa do noivo Todas elas carregando Uma lâmpada E elas iam e ficavam Na porta da casa do noivo Depois de passar pelas ruas da cidade Elas ficavam na porta da casa do noivo Esperando o noivo chegar Quando o noivo chegava Fazia a recepção da noiva Colocavam todos para dentro da casa Era fechada a porta Porque a festa era íntima Só para os convidados dentro da casa Entravam as pessoas convidadas O noivo derramava sobre a noiva O véu dela Espalhavam o véu dela E ali ficavam Na festa de casamento Que podia durar dias Jesus vendo essa tradição E a forma Como eles faziam o casamento Jesus chamou A atenção das pessoas Para o desafio De estar preparado Para o ebis Para o dia da evidência Da volta de Jesus E Deus me levou a isso Qual era o desafio? A noiva tinha que levar As amigas Virgens Por isso que A parábola diz que eram Dez virgens Para um noivo Na verdade Não era o camarada Que ia casar com dez Era porque Uma noiva E mais nove amigas Já era um negócio Complicado Que você Para acompanhar a noiva Você tinha que Estar virgem Quando elas estavam Passando pelas ruas A comunidade olhava E dizia Olha lá Outros diziam Tá se achando Outros diziam Dúvido Mas era uma questão pública Não era escondidinho Era público A lâmpada Era tocada Com azeite Que tinha fogo E por que Que eles faziam isso? Porque eles iam Do final da tarde Para a noite E o noivo Podia tardar E elas não poderiam Ficar no escuro Porque sempre o noivo Morava fora O que me chamou A atenção É que Jesus Olhando aquilo Diz Olha Tinham cinco Nécias E cinco Sábias As dez Vieram As dez Ficaram à porta E Jesus diz E tardando O noivo Qual é o desafio O desafio É a gente Estar preparado O desafio É mesmo que Tardando Eu tenho Quarenta e cinco Anos Eu me converti Ao senhor Mesmo sendo Filho de pastor Nascido num lar Evangelico Minha mãe Fazendo cultos Domésticos Todos os dias Quando chegava Aos sete anos A mamãe dizia Para os filhos Assim Meu filho Você agora Já sabe O que é certo E errado Você não Vai Pendurado Na saia da mãe Para o céu E nem no paletó Do teu pai A salvação É individual Ela dizia Deus Só tem filhos Não tem netos Ou seja Filho de crente É crentinho Não Por que? Porque é a salvação Individual E quando chegava Aos sete anos A mamãe dizia Você quer aceitar Jesus como salvador? Eu aceitei Pastor Zé Amaro Jesus como salvador Numa terça-feira Na cozinha Da nossa casa Quando nós morávamos Lá no sul Na cidade de Criciúma Eu tinha sete anos 1977 Aceitei Jesus E Zé Sabe o que a mamãe fazia? Quando a gente chegava No culto A mãe levava E dizia para o pastor Pastor Eu quero apresentar Que o Kennedy Ele aceitou a Jesus Na terça-feira em casa Ele é agora Mais um filho de Deus Mas aos 14 anos É que eu tive Um encontro real com Deus E eu me lembro Que eu tive Um pacto com Deus Muito forte E eu Decidi Naquele dia Que eu tive Encontro com Deus Aos 14 anos Assinar uma folha Em branco Peguei uma folha Em branco Assinei embaixo E disse Senhor Essa folha Tu vai escrever A história da minha vida E tudo que tu escrever Eu acelio embaixo Eu não sou merecedor Do que Deus está Escrevendo na minha vida Eu há Quatro dias atrás A honra e misericórdia Do Senhor Eu não digo isso Por vaidade Mas eu digo Que Ele escreveu Eu palestrei Na Universidade Humboldt Em Berlim Na Alemanha Na mesma tribuna Em que falou E na mesma sala Em que falou Nada mais Nada menos Do que Karl Marx E mais ainda A Universidade Que tem 29 Prêmios Nobel Atrás E por isso Que eu louvo A Deus Que o Senhor Me levou lá Sabe o que que é? É que Ele escreveu E eu assinei embaixo Mas escuta Desde quando eu Me conheço por gente Eu ouço que Jesus Está voltando Eu me lembro de cultos Que a gente teve Que parece que a gente Não ia amanhecer Porque Jesus Estava voltando E já passaram 45 anos Tem gente que diz assim Ah Jesus não vai voltar Sabe o que que eu digo? Nossa Está 45 anos Mais próximo Na volta de Jesus E tardando o noivo Diz a palavra Tardando o noivo Todas Dormiram Todas Qual é o desafio Kennedy? É não dormir? Não Isso é humano A canseira vem O fadigo vem Qual é o desafio? É ser virgem? Não É ter a lâmpada? Não O desafio É ter o azeite Eu queria explicar Um pouquinho Para vocês Como é que é isso Aqui para elas E na revelação Que Deus dá Para nós hoje Os requisitos Para estar indo Com a noiva Encontrar o noivo Não é tudo Ser virgem Não é tudo Ter a lâmpada Não é tudo Daí Por que você não faz isso? Porque a igreja não permite Só por isso que você não faz Aí a pessoa não faz Porque a igreja não permite Porque o pai não deixa Mas o coração está cheio Daquilo A lâmpada Seca Tem gente Que olham As pessoas olham Meu Deus Isso daí está no céu já Mas o coração Não tem aquilo Que parece Tem na forma Eu sei Parece uma palavra Pesada Mas é vocês Que descobriram O tema E escolheram O tema E como eu só falo Aquilo que Deus Me determina Falar Eu quero compartilhar Convosco Nessa forma Hoje Que hoje Eu não vou pregar Deus não quer Falar em pregação Deus quer bater um papo Deus quer dar uma chateada Com você E o que é isso Kennedy? É assim Eu vejo aqui Que elas tinham A virgindade Elas tinham A lâmpada Elas tinham Azeite Elas foram A festa Elas dormiram Iguais Todas elas Tanto as sábias Como as tolas Mas a Bíblia diz Que chegando O noivo Elas disseram Olha Chegou o noivo E quando o noivo Chegou Elas foram Receber o noivo Estava escuro já E tinha cinco Com a lâmpada Acesa Que continuavam Virgem Com a lâmpada Mas com azeite E as outras Eram as virgens Com a lâmpada Mas não tinham Azeite O que que eu aprendo? Vai ser duro eu falar Mas aguenta aí no banco Aperta aí Porque Deus quer falar conosco Vai ter muita gente Ah Ô Jesus Não queria falar isso Vai ter muita gente Quando Jesus voltar Que vai dizer Perdi meu tempo Perdeu tempo o que? Perdi meu tempo Em me guardar Perdi meu tempo Em não ir para as baladas Por quê? Porque eu fazia Tudo que a igreja Determinava Aí o desafio É o seguinte E o azeite? Tinha azeite ou não? Era virgem Tinha lâmpada A lâmpada muitas vezes É cartãozinho Eu faço parte Da igreja Pastor Zé Romano Sou do grupo Sou líder Sou pastor Sou obreiro Mas o desafio Pastor Zé Romano E o azeite? E o azeite? Sabe o que que me chama a atenção? É que quando elas se levantaram E viram que não tinha azeite Elas disseram Dá-nos um pouco Do azeite de vocês Mas quem tem azeite Tem unção E tem sabedoria E eles disseram Elas disseram Como daremos a vocês E vocês vão ficar sem Também? Sabe o que que é isso? É quando vem Mensagens e convites De fora Muitas vezes Para nós Que servimos a Deus Que parecem que são Convites bons Mas a gente tem que ter discernimento Do Espírito Para saber Que é a armadilha Do inimigo Quem não tem A mente Do Senhor Cai O não faz mal Para, né? Tá achando o que? Deixa que ser careta Não tem ninguém vendo O que que é isso? São as loucas dizendo Dão um pouquinho da punção E quem tem a unção de Deus Sabe Que se der da unção Dessa intimidade Vai perder também Eu não tenho muita coisa Para falar para vocês Mas eu queria só Mais ou menos Fazer você pensar Como é que é esse negócio Do azeite Qual é o desafio? O desafio É o azeite Elas só não entraram Por causa do Azeite O resto Faz parte É você ter Um carinho especial Por uma pessoa E de repente Pensa na pessoa Assim famosa Que você gostaria De ver Que você Sei lá De repente Você entra No ônibus Ou no metrô Ou de repente Você sai Da tua casa E dá de cara Com ele Daquela pessoa Assim que se você Disser para o outro Rapaz Eu encontrei O fulano Pensa isso Isso daqui Que Jesus está falando É mais ou menos isso Se fosse hoje Nos dias de hoje Jesus não ia falar Das dez virgens Com lâmpadas Com óleo Porque ninguém mais faz Cortejo pela rua Para esperar Isso aí Era outra figura Se fosse nos dias de hoje Jesus ia dizer Pois é Tinha muita gente Que gostava Do fulano de tal Ó da fulano de tal E quando chegaram Na frente dele Tinha o telefone Para fazer o selfie Mas quando foram Bater a foto Faltou a bateria Você fica com vontade De quebrar Por quê? Era uma única oportunidade Da vida E quando você precisou Não foi Você dá risada Mas é assim A volta de Jesus O desafio aqui Hoje A gente não fala No azeite Hoje a gente fala De ter carga O tempo todo Para quando você quiser Publicar algo Ter não só carga Mas ter um Wi-Fi Muito bom Às vezes você quer Publicar aquilo Sabe? Não funciona o 3G O Wi-Fi tem senha E você fica desesperado Para publicar E você está rindo E Jesus está dizendo Esse é um desafio Comigo É você ter ligação Direta comigo É mandar o teu glória A Deus Não só com pedidos E o problema de tudo Sabe o que que é? É que a Bíblia diz Que elas foram Buscar azeite E era tarde Da noite E passou Diz Quando elas voltaram A porta estava fechada Mas se elas voltaram É porque elas Conseguiram azeite E se elas conseguiram azeite Elas tiveram que acordar O vendedor Sabe o que que é isso? A Bíblia diz Que quando Jesus voltar Muita gente Vai se arrepender Mas já vai ser tarde demais Qual é o desafio Kennedy? O desafio É você ter comunhão Com Cristo O desafio É quando os teus colegas Lá na escola Na faculdade No trabalho Perguntarem assim Para você Escuta Por que que vocês Crentes Não fazem isso? É você ter autoridade Para fazer Igual Jesus fazia Perante aos doutores E todos se admiravam Com a sua sabedoria E as suas respostas É chegar para a menina E perguntar assim Escuta Você já está Vai ficar de tia E vai ser virgem A vida inteira O que que isso não vai ser? É você não dizer Não É porque a igreja Não permite Isso é fraco E não Frágil Essa resposta Essa resposta Da virgem Que está lá Esperando o noivo Com a lâmpada Vestindo e noiva E não tem azeite Por isso que eu digo Vai ter muita gente Na volta de Jesus Que vai se arrepender Porque perdeu tempo Porque deixa eu dizer Para vocês Se eu cumpro Aquilo que a Bíblia diz Mas por mera Obrigação Isso se chama Religiosidade E a religiosidade Não me leva A ter comunhão Com Deus Nem garantia Que a hora Que o noivo vir A minha lâmpada Está acesa Quer ver? Tem gente aqui Que está aqui Mas a cabeça Está longe Está dizendo Estou perdendo a festa Estou aqui Eu quero te dizer Muito claro Você está perdendo tempo Por quê? Porque tu não veio Adorar Tu não veio Cultuar Tu veio cumprir Uma obrigação Que teu pai A tua mãe Diz Tu só sai de casa Se for para o lado Da igreja Mas você está Tão de saco Cheio lá De ficar em casa Então você Veio para a igreja Que é a única forma De você dar uma volta Para você saber Que é Deus Falando contigo Tu está com teu coração Desparadinho Não estou aqui Contando coraxinha Não Estava morando No hotel Hoje Deus disse Essa palavra Leva o povo Ao desafio Qual é o desafio? O desafio De ter comunhão Não religiosidade Desafio de você Ter vontade De dar glória A Deus Não porque o pastor Manda Desafio de você Vir à casa do Senhor E dizer como o salmista Davi disse Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor O desafio dos amigos Convidaram para você Fazer outra coisa E você dizer Não É o meu dia de evidência E o meu desafio É ficar atento Eu não vou deixar Esses dias a minha filha Eu tenho uma filha de 17 anos Tira o olho de vocês aí Bonita pastor Tem um metro e setenta e seis Magrela Linda Estou com saudade dela E tem um alemão De quatorze anos Está quase do meu tamanho Olho azul Tira o olho aí Esses dias a minha filha veio Pai Está todo mundo colocando tatuagem O que é que tu diz isso? O que é que eu falei? Não A igreja não permite Não pode Falei assim Filha Deixa eu dizer uma coisa A tatuagem tem uma história Contei a história dela Para ela E disse agora As pessoas querem ser diferentes O ser humano Sempre não quer ser Igual A cor dos outros Ele sempre quer ser Pintinho amarelinho Aí quando todo mundo Fica amarelinho Ele quer Ser o branquinho É assim ou não é? E na contramão Disso Que nós queremos Sempre ser diferente Vem uma palavra Chamada Moda A moda Ao mesmo tempo Que nos faz Parece ser diferentes No fundo Estamos sendo Iguais Aí eu disse pra ela Agora filha A moda É a tatuagem Você já viu? Tem pessoas botando tatuagem Em todos os lugares Daqui a pouco O corpo Sem nenhuma tatuagem Vai ser o diferente Aguenta lá E ela me olhando Daí eu disse assim Daqui a pouco filha Quando você andar na rua Sem nenhuma tatuagem As pessoas vão dizer A mesma coisa Do que dizem hoje Quando alguém vê Uma pessoa na rua Com tatuagem Mas A diferença É que aquelas Pessoas Que por motivo Da moda E por uma Iniciativa De independência Colocaram a tatuagem Para seus irmãos Já não vão mais Poder tirar E ser conto Por isso filha Se o pai pode te dar Um conselho Se tu aguentar Um pouco Esse negócio aí Passar essa onda Daqui a pouco Lá na frente Você vai dizer Pai Eu ando na rua Todo mundo Me olha Sabe por quê? Porque eu sou a única Que não tem tatuagem Será que ela quis fazer Mais tatuagem? Não O que que eu fiz? Conversei O que que eu fiz? Eu mostrei Que o desafio Nosso É ser diferente É ser as virgens Sábias Com óleo E ter informação Dá-nos o teu óleo Não Se eu der pra vocês Eu também vou ficar mesmo Vai e busca O que que é isso? É você saber Que muitas vezes Aquilo que você faz Porque parece ser Religiosidade Não te garante A salvação Eu encerro hoje Só pra dizer uma coisa Muitas dessas coisas Que eu falei hoje aqui Você já ouviu Mas porque Deus usou hoje Dessa forma Você nessa noite Ouviu E aceitou Você ouviu E compreendeu Qual é o desafio? É ter comunhão com Cristo Não é ser virgem Não é ter lâmpada Não é ter cara de crente O desafio É os outros Olharem pra vocês E dizer assim Eu vejo um brilho Diferente nos teus olhos Deus está à procura De verdadeiros adoradores Que o adorem Em espírito E em verdade Quando Deus me deu Essa palavra Pastor Vanildo Deus me disse Que ia ser um culto Assim Quietinho Mas que ia ser Com um resultado Muito grande Quando Deus foi Tirar o profeta Da caverna Veio relâmpago Trovão Veio tudo Mas a Bíblia diz Que Deus não estava Quando veio um vento Suave E reinou E Ele disse Isto Eu quero fazer Duas perguntas Para você Dentro disso Que você ouviu Hoje Eu preciso Perguntar Se Você compreendeu A palavra Se algo Se algo Que você ouviu Hoje Dessa simples Palavra Tocou No teu coração E se isso Aconteceu Quero que você Fique de pé Glória Glória a Deus Sabe aquele piloto Que jogou Todo mundo Lá na Suíça Engraçado Que ninguém Quando entrou Naquele avião Chegou para ele E perguntou Escuta Você está bem Você não está Com espírito Com suicida Porque eu vou Colocar a minha vida Nas tuas mãos Ninguém perguntou Quando a gente Entra No avião Se for da TAM O piloto está ali Ele diz Muito obrigado Boa viagem Você entra no avião Procurando teu assento Aperta o cinto E você coloca A tua vida Na mão de um piloto Que você não sabe Se ele está bem Ou se está igual Aquele camarada Que batou Todo mundo Mas quando a gente Diz para a pessoa Que colocar a tua vida Na mão de Jesus Cristo Aí é diferente Ele quer saber De todas as coisas Eu quero fazer Essa pergunta Se há alguém aqui Que compreendeu A palavra de hoje E percebeu Que precisa Do perdão De Jesus Cristo E quer aceitar A Jesus Como salvador Ou voltar Para Jesus Se tem Só levante a mão Para eu saber Há alguém Na galeria Há alguém Que nunca Está aqui na igreja De visita Alguém Amém Vou fazer agora A segunda pergunta Para você Crente Filho de crente Que cantou Que louvor A minha pergunta A minha pergunta É a seguinte Você lembra Na tua mente Algum dia Que você Aceitou a Jesus Como salvador É preciso ter Este ato De você dizer Eu quero aceitar A Jesus Como salvador Não é Você Ah eu nasci crente Não Não é nascer Num lar do evangelho Nada disso É você Decidir por Cristo Ter a certeza Da salvação Eu quero orar Por você Que ainda Não fez isso Ou que na dúvida Quero fazer hoje Este pacto Com Cristo Para você mesmo Cristão Que está aqui Eu quero que você Vinha aqui na frente Eu quero orar por você Pode vir Uma vez Pastor Eu fiz esse convite Lá nos Estados Unidos E o líder De jovens Desceu Para aceitar a Jesus Filho de pastor Nunca tinha aceitado a Jesus Glória a Deus Olha aí Glória a Deus É isso Isso não é vergonha não É o teu dia Meu irmão Olha que lindo É isso aí Glória a Deus Lá na galeria Pode vir também Aqui em cima também Pode descer Você vai chegar Em casa hoje E vai dizer pro pai Eu aceitei a Jesus Como salvador hoje Como isso? Ah Eu nunca tinha feito isso Mas hoje eu aceitei a Jesus Como salvador Deixa eu dizer uma coisa Muitas coisas Não engataram na sua vida Ainda espiritual Porque estava faltando esse dia Estava faltando a originalidade Da tua salvação Decisão própria Não é o pai ou a mãe Dizendo vai, vai Não Eu quero, querido Eu quero me decidir Olha que coisa linda Olha que coisa linda Jesus Deus te abençoe Glória a Deus Na galeria Está vindo? Aproveite Eita retada boa hoje Isso é preciso fazer Deus tem me levado A fazer isso Muita gente Perdendo tempo Na igreja E não tem Muitos que falam isso É preciso É isso Glória a Deus Agora deixa eu fazer O segundo convite Para você Que ouviu a palavra E ela te tocou E você Tem sido Tudo que determina Mas você sente Que é preciso Ter um pouquinho Mais de azeite Eu quero que você Também venha à frente Eu quero que você Venha à frente E tardando o noivo Todas dormiram E quando chegou o noivo Só cinco entraram Para a festa E as que voltaram Depois de terem buscado o óleo Disseram Abre-nos a porta Senhor E ele disse Do lado de dentro Não vos conheço Já pensou Se não viesse esse dia Eu aqui E você aceitasse Jesus E Jesus Voltasse Nessa noite Você chegar lá no céu E Deus dizer Não te conheço Mas eu era lá Da igreja O pastor Era Não vos conheço Por quê? O que faltava esse dia Qual é o desafio? Desafio de hoje Não é ser só Aquilo que os outros Dizem que nós somos O desafio É ter intimidade Com Deus E quando nos questionarem Do porquê disso Nós termos A condição De responder E os outros E os outros Dizerem o que disseram De Jesus Todos Se admiravam Com a sua sabedoria E suas respostas E suas respostas Aqui estão os teus filhos Te aceitando Como o único E o único e suficiente Salvador Eles estão fazendo Isso de ato Público Como aquelas Noivas faziam Quando rodavam A cidade Eles já tiveram Comunhão Contigo Eles estão aqui Senhor Mas eles precisavam Deste ato Para que tu escrevas O nome deles No livro da vida Senhor Eles estão dando A ação De te aceitar Para que tu reajas Com bênçãos Na vida deles Todos os planos Tudo aquilo Que tu escolhesses Para ver Meu querido irmão E essa minha querida irmã Que possam ser Estartados A partir desta decisão Senhor Não teve pai Nem mãe Que influenciou eles Nesta decisão Não teve pastor E nem líder Foi uma decisão Própria Neles Eles vieram aqui Porque eles te amam E eles querem Ter comunhão Contigo Ai Eu posso imaginar A festa Que está no céu Agora Ai Eu posso imaginar A tua alegria Do teu trono Agora Jesus Eu posso imaginar A derrota Que o inimigo Está tendo Agora Eu posso imaginar Senhor Os teus planos Sendo Como fogos De artifícios Estourados Sobre a vida deles Obrigado Jesus Por estes meus irmãos E essas minhas irmãs Que te aceitam Como salvador Dá a eles Põe neles O gosto De ganhar Almas Põe neles Senhor A sabedoria A inteligência Para que as suas Palavras Atitudes Possam mostrar O teu grande amor Que entrou neles Agora Senhor Eu oro também Por este meu querido E essa minha querida Que veio aqui na frente Que já te aceitou Como salvador Mas que veio Senhor Porque sentiram Que a palavra Pesou E eles querem Mais óleo Eles querem Mais comunhão Contigo Não ficar só Na religiosidade Senhor Mas ter Comunhão Contigo Senhor Nos ajude A entender Os teus caminhos E a viver No desafio De ter a Comunhão Contigo Senhor Nós queremos Estar preparados Não como se tu Viesses amanhã Nós queremos Estar preparados Como se tu Viesses Agora Jesus Agora Jesus Esse é o desafio De estarmos Preparados Como se Esse culto Não acabasse Mas que a gente Estivesse contigo Lá na glória Obrigado Jesus Por esse dia Tão maravilhoso Obrigado Pela vida Do teu Servo Anjo Da igreja Obrigado Pela liderança Que se preocupa Com essa juventude Obrigado Senhor Porque tu Tens guardado Este povo Debaixo Do teu sangue No nome De Jesus Eu oro E profetizo A vitória De Deus Sobre as Vossas vidas Em nome De Jesus Agora escute Você que Vem aqui na frente Dá um abraço Na pessoa Que está Aí do teu lado Diga Bem vinda A família De Jesus Bem vinda A família De Jesus Você Você que Você que ficou Sentado Quando este Irmão Chegar Aí Você tem A obrigação De dar um Abraço Nele E dizer Seja bem Vindo Meu irmão Na família De Jesus Podem voltar Para os Seus lugares Quando você Chegar No banco Você vai Receber Um abraço De quem Está Aí E você Que está Sentado Aí Fique Em pé Vai esperar O novo Membro Da família De Jesus Aí Dá um Abraço Nele Diga Que bom Meu irmão Você agora É irmão Na fé E é filho De Jesus E você Quando chegar Na sua casa Diga para o teu pai E para a tua mãe Eu aceitei Jesus Como salvador Hoje Porque aprendi Que o desafio Não é a religiosidade Mas o desafio É ter comunhão Com Cristo O desafio É ter A unção O desafio É ter comunhão É o óleo Esse é o desafio Esse é o desafio Esse é o desafio Esse é o desafio Agora escute Para encerrar A mensagem ainda Não encerrou O óleo Não pode ser qualquer um O óleo Tem que ser puro Não pode ser misturado O misturado Não dá chama boa Só faz fumaça O óleo Que não é puro Vira borrão O óleo Que não é puro Na lamparina Infesta A casa Não de senso suave Mas de fumaça Ruim Que incomoda Os outros E para terminar A mensagem Eu quero que você Tenha Sabedoria Para pedir Para Deus Que entre Na sua lâmpada Só óleo puro Só óleo puro E deixa eu dizer aqui Estou encerrando já Quando você ouvir Uma canção Um hino Cuida para ver Se é óleo puro Ou misturado Você tem que ouvir Um hino E o hino Elevar a tua alma Não pode ser um hino Que dizem que é hino E que cantam O tempo todo Como se fosse Uma demonstração De amor E lá no finalzinho Eles dizem Jesus Estou em óleo puro Estou em mistureba Eu aprendi Que o hino Tem que me levar Elevar o meu espírito E a palavra Ao arrependimento Hoje foi palavra de Deus Na essência Por quê? Porque todos nós Inclusive eu Que preguei A gente sai daqui Dizendo Preciso me cuidar mais Não é mas Isso é palavra pura É levar ao arrependimento É levar a melhor O louvor É adoração Eu quero pedir Para que o pessoal Aí do louvor Prepare um hino Gostoso Para a gente terminar Essa mensagem O hino gostoso Algo que leve A nossa aula Prepara aí Eu quero que você Fique em pé Por último Agora escute aqui Escute aqui Essa pessoa que está Ao seu lado Tudo Talvez Tudo Que ela esteja Precisando É receber um abraço De Jesus Tudo E o abraço De Jesus Está nos teus braços E você vai abraçar A pessoa que está Ao seu lado Aí como se fosse Jesus Abraçando ela Ou ele E você vai dizer Cuidado Pois o nosso desafio É manter a comunhão Com Cristo Jesus Precisamos da comunhão Com Cristo Jesus Não de religiosidade Precisamos de comunhão Comunhão Você pode dar Uma glória a Deus Eu não vou dizer Para você levantar A sua mão Dar uma glória a Deus Alto Não Eu vou dar A liberdade Para você Durante este hino Fazer A tua adoração Do teu jeito Aquela adoração Que vai chegar Do céu Com o anjo Que vai levar E Deus vai dizer Eu conheço Essa adoração Eu conheço Esse glória a Deus E esse aleluia Eu conheço Essa adoração Tenha liberdade Em Cristo Jesus Se você quiser Levantar É mal Infante Se quiser Baixar Se você quiser Correr Corra Se você quiser Abraçar Abraço Se você quiser Falar língua estranha Vale Se você quiser Orar Pelo Pessoa Que está Do teu lado Ore Tenha liberdade É a casa do Pai É a casa do Pai Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Pode louvar Vai Louva Mostra que você tem Mostra que você tem Azeite puro Mostra que você tem Azeite puro Deixa fluir a tua adoração O que você tem Azeite puro O que eu tenho Azeite puro Se você tem Azeite puro Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me virá Tudo pode passar Teu amor Jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me revo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Preparado pra mim Eu me lanço Eu me lanço aos Teus pés Eu me lanço aos Teus pés Eu me lanço aos Teus pés É que eu lanço aos Teus pés É que eu lanço aos Teus pés Deus te abençoe Me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde enquanto o meu refuso Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Então, eu me lanço aos teus pés Vim para adorar-te Vim para aprontar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para mim Vim para adorar-te Vim para aprontar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca saberei Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca saberei Eu nunca saberei Eu nunca saberei Eu nunca saberei Louvor Por mais que fazemos Ainda é pouco Pela salvação Que foi alcançada até nós Deus continue abençoando o pastor Kennedy Abençoa a sua vida A vida da sua família Por esta palavra de reflexão